Bom dia, boa tarde a todos e todas, grande prazer em vê-los de novo aqui no nosso projeto Memórias do Brasil na OMC, hoje eu tenho uma entrevista fantástica com o ministro, o conselheiro Francisco Canabrava, que vocês podem ver na linda sala que ele está, está em Tóquio, olha só, onde é que eu fui agarrar o Francisco. Eu conheci o Francisco há muitos anos, ainda em Genebra, e ele tem uma experiência de vida fantástica, que ele trabalhou na divisão de política comercial, a famosa DPC, onde todas as negociações comerciais são feitas, foi sobre a Genebra, quando eu encontrei, e aí se mergulhou no tema propriedade intelectual, que é o tema da nossa entrevista de hoje. Depois ele foi para o calor do México e aí fugiu, foi para Bangkok, olha só! Aí onde o Francisco foi parar. Depois foi para Brasília, foi chefe da divisão do Mercosul, vai contar para a gente Mercosul na europeia, que fase difícil, né, que é dessa negociação. Depois foi para Buenos Aires, também trabalhar na embaixada e aí cuidou, claro, de Mercosul. E aí ele fugiu, ele cansou dos latino-americanos e foi para Tóquio, fugiu. Aí depois ele vai contar para a gente um pouquinho como é que é viver em Tóquio, como é que é negociar, como é que é trabalhar numa cultura diferente. E agora o Francisco vai fugir de Tóquio e vai mergulhar de volta à Brasília, como diretor da área da divisão Mercosul, é divisão? Departamento. Departamento. Então veja que vai sair de Tóquio e vai ter que trabalhar com o Mercosul e todo mundo está acompanhando a dificuldade que o Mercosul vive hoje. O que eu gostaria muito de explorar com o Francisco, hoje ele é ministro, ministro conselheiro e espero que rapidamente se torne embaixador. Eu estou achando uma graça que todos os jovens diplomatas que eu conheci em Genebra, está todo mundo virando embaixador, eu estou adorando. Genebra fez bem para vocês. Então o que é o tema... É uma escola, né? É uma escola. E o que eu quero explorar com o Francisco é o tema que eu acho fundamental, que é a discussão de Trips and Health, que é a discussão de TRIPS, o Chico vai explicar o que é o TRIPS, que é o acordo de propriedade tributária, e como ele juntou com saúde e aí a grande discussão na época do Brasil, com a epidemia de HIV, o Brasil liberando uma discussão maravilhosa, conseguiu abrir um buraco ali no acordo para que países, na época, quando tivessem epidemias, a gente não tinha que cumprir as regras, então, da OMC. Então, lá vai. Francisco, um grande prazer em vê-lo, obrigada por dar esses minutinhos. O Francisco já está arrumando as malas para vir embora, então, tem que pegar ele rápido. Conta um pouquinho, então, Francisco, lá no começo da sua carreira, como é que você foi parar em Genebra e depois, devagarinho, a gente vai conversando. Tá bom? Vamos lá. Tá. Bom, rapidinho sobre um pouco do meu background relacionado com a OMC. E eu, em duas frases, só quero dizer para os alunos que estão assistindo, para a audiência, que a Vera foi parte dessa memória da OMC e é a melhor pessoa para juntar essas peças, esses personagens, porque ela também é parte disso, ela não está só fazendo perguntas. Eu comecei na divisão de política comercial, como você comentou, eu cuidava de barreiras técnicas e comércio meio ambiente em 1995, por aí. A OMC, então, estava recém-criada e a gente imaginou um terceiro secretário que senta para cuidar de temas da OMC, os próprios chefes não tinham muita certeza de como é que a OMC funcionava direito. A gente tinha que estudar aquilo e colocar em prática. Eu me lembro de ir à Genebra, talvez para a segunda, terceira reunião do Comitê de Barreiras Técnicas, hoje já nem sei quantas reuniões tem, mas realmente aquilo era uma experiência do começo da organização. Eu, então, fazendo o fast-forward do período que eu passei em Brasília, eu fui convidado para trabalhar, para ser lotado na nossa missão em Genebra, onde eu conheci a Vera, querido, e eu fui oferecido para cuidar de propriedade intelectual, que era um tema que eu confesso que eu tinha muito pouca... Atenção! O tema mais contencioso da rodada Uruguai, isso nós já entrevistamos, né? Outros diplomatas, e era um tema absolutamente não, 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 nem pensar, quer dizer, complicadíssimo na OMC. Então, vamos. Exatamente, exatamente, e um tema extremamente técnico também, quer dizer, ele tem toda a circunstância política, mas é um tema também altamente técnico. O meu chefe, quando eu cheguei lá em Genebra, já era o embaixador Salsal Mourinho, e ele brincava já naquela época, ele dizia que propriedade intelectual é que nem algoritmo, você tem que saber, assim, ele já falava essa expressão na época em que ninguém sabia o que era algoritmo, e realmente envolve uma tecnicalidade, e esse que nem sempre é o equilíbrio, mas essa coexistência entre a tecnicalidade e a questão, são fortes questões políticas, né? E aí, bom, você quer que eu continue? Vamos lá, vamos lá, seguimos, vamos entregar. Tá bom. Bom, eu cuidei, eu cheguei lá, eu queria comentar um pouco sobre o contexto, e o contexto relacionado à criação, à negociação do acordo TRIPS, né? Se a gente, enfim, procura saber um pouco, eu sei aí que no seu curso você já entrevistou muita gente boa, que participou, inclusive, da negociação do TRIPS, Brasil e Índia eram países, assim, meio que solitários na negociação do TRIPS, na época do GAT, porque TRIPS é o acordo de propriedade intelectual na Organização Mundial de Comércio. Antes disso, as regras de propriedade intelectual já existiam na Organização Mundial de Propriedade Intelectual. A novidade de trazer o assunto propriedade intelectual para a OMC era que passaria, claro, a ter dentes, né? A ONP não tem dentes, a ONP não tem um órgão de soluções controversas. Enquanto que a OMC, sim, e isso naturalmente era o interesse dos países mais industrializados, os países médios, Índia, Brasil, Argentina, com uma indústria, vamos chamar assim, nascente, tinham preocupações sobre a capacidade de conduzir certas políticas industriais com regras muito rígidas de propriedade intelectual. Então, o que aconteceu, enfim, eu não vou explicar aqui como foi a rodada Uruguai, mas, para efeitos de propriedade intelectual, foi uma concessão gigantesca que os países em desenvolvimento fizeram, porque, enfim, havia aqueles interesses na área agrícola, naturalmente, mas o trade-off, um dos trade-offs que os países em desenvolvimento se viram obrigados a fazer, foi concordar com o Acordo Trips. E o Acordo Trips contém, ele continha já elementos novos, né? Em relação àquelas regras que já existiam na ONP. Então, isso trouxe elementos que, enfim, preocuparam muitos ministérios, de outros ministérios, ao longo da implementação do Acordo Trips. Agora, eu acho que é importante ter presente o contexto em que eu cheguei em 99, portanto, já passados uns quatro anos do estabelecimento da OMC. A minha impressão pessoal, o que eu senti, é que, na minha chegada, que foi em 99, julho de 99, ainda existia uma certa diferença até dos países em desenvolvimento em relação ao Acordo Trips. e o que eu senti é que isso era uma espécie de, talvez, auto-justificação para um acordo que foi difícil de engolir. Mas, assim, dizendo, é um sinal de modernidade nossa, estabelecer regras mais modernas sobre o Acordo. E eu sentia que, ao mesmo tempo em que havia essa, formalmente, no Conselho de Trips, ainda uma deferência, começava a crescer uma visão muito mais crítica, dentro mesmo do Conselho de Trips, que é onde se discutem os temas relacionados a Trips, a propriedade intelectual na OMC. Francisco, conta um pouquinho, que eu acho que é importante. Eles já viram na aula as categorias do Trips, etc., marca, patente, etc. Agora, como é que era você que ia para a OMP, negociava na OMP, conta um pouquinho o contraste. O que era a OMC com dente, Acordo Novo, e uma OMP que era o grande fórum de negociação de todos, eu sei, quantos têm Acordo de Propriedade Intelectual. Como é que eram essas duas organizações? Olha, na minha época, e eu sei que, hoje em dia, a coisa já, o ambiente já mudou, mas, na época em que eu estava lá, justamente essa deferência às regras de propriedade intelectual, essa deferência era muito forte na própria OMP. havia um respeito enorme às regras, e eu não quero dizer que tenham que ser desrespeitadas. O que eu quero enfatizar aqui nessa questão da deferência é que não havia tampouco um pensamento crítico, um ceticismo apenas para confirmar. Você quer dizer, no fundo, os países de desenvolvimento tiveram que engolir no trade-off esse acordo, eles não sabiam lidar com isso. E, atenção, lembrar que economistas famosos da área de comércio internacional, como o Baguati, lembra? que é o grande economista da área do comércio, ele era totalmente contra, ele dizia que propriedade intelectual não é assunto para a OMC. Exatamente, porque... Os países ricos queriam que fosse para a OMC para dizer, ô, país em desenvolvimento, você não está cumprindo, então, por exemplo, vamos deixar o que acontecia. Era produto de contrafacção, pirataria de música, de livro, contrafacção é fazer tudo usando a marquinha, etc. Quer dizer, os países ricos tinham todo o interesse em que os países em desenvolvimento parassem de fazer práticas, né? Imagine, eletrônico, lembra aquela fase? Tendo produto eletrônico, com as marquinhas, tudo falsificado. Walkman. Lembra? Walkman. Veja que coisa fantástica, né? O mundo, os países tiveram que lidar, estavam começando nas reuniões a discutir as linhas do acordo, como é que é o acordo, tem que proteger, tem que proteger. E uma coisa que eu nunca entendia é que você tem que, está lá escrito, tem que apreender o produto, né? E destruir, né? E eu dizia, que coisa, que loucura. Mas esse conflito. Agora, o ambiente da OMP era onde você fazia as grandes convenções, que tem uma história longa, não é? Convenção de patente, convenção de marcas. Isso. E aí, o ambiente, de novo, lá, se conversa, se negocia patente, mas não tem alguma coisa que faça, força, né? O cumprimento. E por quê? Porque comércio era o que dói. Quer dizer, o país, que pararia de vender produto de contrafacção, porque ele seria punido. Essa é a grande verdade, não é? E você citou o Baguati, que eu sempre acho que tem... O Baguati, né? O hiperliberal, né? Economicamente. E ele tem um argumento excelente para questionar por que trazer propriedade intelectual para a OMC. Ora, uma patente e vários outros direitos de propriedade intelectual, eles são, em essência, monopólios. Eles são anti-comércio, né? Quer dizer, eles dão a uma empresa a capacidade de produzir, de deixar que seja produzido, de fazer uma transferência de tecnologia. Então, do ponto de vista do Baguati, que é um bom exemplo, né? Um excelente argumento é isso, né? Quer dizer, é um... eminentemente anticomercial, né? Por ser um monopólico, né? Esse ponto que você levantou, acho que é fundamental. E a gente não falou a palavra mais importante, fármatos, remédios, né? Quer dizer, você permite que uma empresa desenvolva o remédio, pois vende cobrando a patente, que seja 10% do valor de venda, e depois ela vende para o mundo, para os países que ela quer, e muitas vezes os países de desenvolvimento não têm como comprar esse remédio. Então, veja que na parte de remédio, claro que a empresa desenvolveu e pode, né? Pode, deve ganhar dinheiro por isso. Por outro lado, o país de desenvolvimento, muitas vezes, não tem nem como pagar esse remédio. Essa discussão ficava claríssima em Genebra, né? Então, acho que isso ficava importante, né? É, e, enfim, só para fazer terminar essa justaposição entre OMP e OMC, o que eu sentia é que, na OMP, a discussão realmente era eminentemente técnica, né? Então, não havia, assim, o entorno político, né? Do que aquilo poderia significar do ponto de vista de políticas sociais, econômicas, industriais. Então, realmente, nesse aspecto, quando eu sentava ali na Assembleia Geral da OMP, a sensação era de que era uma coisa, era uma redoma técnica e não havia a hipótese de se questionar se era o caso de flexibilizar. Eu não estou falando aqui, quero deixar isso bem claro. Eu não tenho nenhuma opinião contrária à direita de propriedade intelectual. Quando eu critico, pela minha experiência, o que eu sempre tenho em mente é buscar flexibilizar o acordo, não estabelecer o acordo como se fosse um fim em si mesmo. E isso era o que eu... Eu estava fazendo referência quando eu cheguei no Conselho de Trips e começava a haver essa modulação no entendimento de quão longe a gente tem que proteger os direitos de propriedade intelectual. E eu acho que tem dois contextos que eles se juntam para criar essa massa crítica que acabou resultando no tema de Trips e Saúde Pública. No final, eu espero que a minha memória não esteja muito falha aqui, mas eu me lembro, isso eu me lembro com clareza. final do governo Clinton, finalzinho, os Estados Unidos pedem consultas com o Brasil para pedir um painel sobre a legislação de patentes do Brasil. Claro. E eles diziam com toda clareza, não escondiam isso de jeito nenhum, que a intenção dos Estados Unidos era colocar o Brasil como um exemplo a não ser seguido. Eu me lembro. Eu me lembro. Eles queriam colocar aquilo como um exemplo, porque eles se preocupavam com o fato de o Brasil querer flexibilizar regras de propriedade intelectual e que uma vitória dos Estados Unidos contra o Brasil serviria para eles apertarem o cinto com outros países, como a Índia, a Argentina. Enfim, eles falavam especificamente esses países. Eu não me lembro do assunto. O que era? Era a propriedade intelectual? Tinha algum produto por trás? Era a lei que demorava muito. O Brasil não reconhecia a patente. Demorava muito. Não é isso aí? A questão era bem técnica. Era sobre produção local de patentes. Isso quer dizer, quando eu tenho uma patente e eu peço uma patente para ter uma patente protegida em um outro país, eu tenho a obrigação de produzir aquele produto naquele país, essa é que era a questão. O Brasil não tinha um entendimento escrito em pedra de que toda patente precisa ser produzida no país. Mas havia, sim, um entendimento de que poderia haver situações em que, se o dono da patente, uma empresa, uma pessoa, abusivamente, não quisesse, de maneira nenhuma, vamos dizer, para aumentar o preço, se recusasse a produzir localmente, aí o governo poderia, entre aspas, quebrar a patente. Quebrar a patente é uma expressão que ficou conhecida na mídia. O termo técnico é emitir uma licença compulsória, ou seja, o governo permitiria a outras pessoas, ou a outras empresas, que produzissem aquele produto localmente. E isso estava baseado na Convenção de Paris da OMP, que dizia ali que, sim, era possível. Não. Eu vou evitar me estender demais na tecnicalidade do assunto. Não, está ótimo, está ótimo. Para não ficar boring. Mas, basicamente, esse era o ponto que os Estados Unidos queriam. Nós tínhamos, sim, os nossos argumentos em defesa desse nosso entendimento. E aí, bem, os Estados Unidos foram adiante com consultas e aí o processo de pedir que o painel fosse estabelecido foi levado adiante no governo Bush. Nossa! Ou seja, finalzinho do governo Clinton começou-se o processo, o processo foi levado adiante no governo Bush. O que indica que, do ponto de vista de ser republicano ou de democrata, do ponto de vista, do nosso ponto de vista, realmente não parece fazer tanta diferença. A gente vive isso em várias outras situações. E o lobby americano de propriedade intelectual é brutal. Eu diria que os lobbies americanos, de todos os lobbies, quem lida com propriedade intelectual, eu diria que é o mais adoroso. Para qualquer um dos partidos. A indústria farmacêutica faz lobby tanto para um partido quanto para outro. Bom, acho que, o Nealtando, o cenário prontinho para você entrar do que aquilo que eu considero o grande triunfo do Brasil na OMC, quer dizer, nesse contexto, e é bom lembrar, antes do Tips and Health, que o Brasil era também, ficou, estava com problema com os Estados Unidos, por causa da 301, lembra? Os Estados Unidos tinha uma lei própria, que unilateralmente dizia, eu faço a explicação, se você não cumpre os direitos à propriedade intelectual, país, eu vou te retaliar sem painel, sem nada. Quer dizer, que eram poucas medidas, e a gente fala que o acordo de Trips era para acabar com a 301, e o americano que estava a usar a 301. Agora, Francisco, vamos chegar no ambiente explode, lá, em 1999 e tal, explode a epidemia de HIV, foi aquela confusão o mundo inteiro, pronto, essa confusão na OMC foi lá inteira, conta para a gente. Exato. Pois é, e foi uma, realmente, foi uma coincidência, porque esse processo dos Estados Unidos, nós já estávamos enfrentando, e se a minha memória não falha, eu tinha falado finalzinho de 99, de 2000, e aí 2001. No começo de 2001, o grupo africano vem ao conselho de Trips e diz, nós precisamos ter uma conversa e resultados para cuidar do tema de saúde pública e propriedade intelectual, porque nós estamos enfrentando uma terrível pandemia, matando milhões de pessoas. E, naquela época, a África do Sul estava enfrentando pressão das empresas farmacêuticas sobre a sua política de farmacêuticos, de distribuição de farmacêuticos. E a África do Sul se sentindo muito pressionada, certamente, enfim, eu não participei das conversas internas do grupo africano, mas, sem dúvida, o grupo africano se solidarizou com a situação da África do Sul, porque não era o único país que estava sofrendo aquilo. E foi essa coincidência, a partir do momento em que nós ouvimos, nós do Brasil, ouvimos aquilo, ficou claríssimo que aquilo era exatamente o tipo de situação que nós precisávamos trabalhar junto com o grupo africano e reunir o maior número possível de outros países em desenvolvimento, porque aquilo ali mostrava de maneira muito clara inclusive os temas relacionados ao nosso próprio sistema de patentes e ao nosso programa da AIDS. O que que interessava ao Brasil nesse ponto? bom, o Brasil é lá pelo começo dos anos 90, o Banco Mundial tinha feito uma estimativa de que na virada do ano 2000, o Brasil teria certamente mais de um milhão de infectados de HIV. É a época em que a pandemia estava correndo solta e o que aconteceu chegando ali próximo, 99 já chegando próximo a 2000? O que se verificou é que na verdade o Brasil estava registrando metade disso? O Brasil estava registrando cerca de 500 mil casos, que, enfim, não é que seja pouco, mas, pela progressão, o que se esperava que fosse o dobro, aquilo chamou a atenção, porque o motivo foi a política contra o HIV e de prevenção da AIDS que o governo tinha estabelecido. Nós já tínhamos estabelecido a lei de medicamentos genéricos, essa lei já estava em vigor e nós já tínhamos um programa da AIDS e programa de combate à AIDS que estava mostrando resultados como esse que eu comentei, muito importantes. Houve várias matérias, o New York Times fez uma matéria que ficou famosa chamada Look at Brazil, eu não me lembro do nome da autora, mas essa matéria chamava atenção de como o programa de combate à AIDS estava tendo sucesso em dar medicamentos do coquetel da AIDS e como até nas camadas mais baixas havia um grau de adesão às pessoas mesmo com educação limitado, eles mantinham categoricamente a rotina de tomar os medicamentos e aquilo teve uma redução de casos muito importante. Eu me lembro, Chico, que já era na época do governo do Fernando Henrique, o Serra na televisão dizendo vou quebrar patente, vamos comprar esses insumos, o Brasil de graça vai dar o coquetel contra a AIDS o tempo todo e fez uma grande confusão por isso e aí eu concordo com você e eu me lembro de todas as ONGs das ONGs defendendo o Brasil. então foi aí que começou que foi a fase eu acho para você mais interessante que foi Estados Unidos, União Europeia e Suíça que abriram o painel contra o Brasil. Não foi isso? Exatamente. Pois olha só, imagine três países brigando com o Brasil às ONGs do nosso lado, o ministro nos jornais e na televisão defendendo que o Brasil ia quebrar patente e ia continuar produzindo. Foi uma fase bonita. essa foi bonita. É, foi, foi e a gente estava com um crédito e o Ministério da Saúde ele dava um argumento muito eloquente para relacionar essa questão das patentes com a questão do programa da AIMS. O programa o orçamento inteiro do programa do HIV AIMS é o orçamento inteiro eles tinham que pegar 70% desse orçamento para pagar vamos dizer três ou quatro medicamentos patenteados e o resto os 30% que restavam era para pagar salário de médico hospital os outros medicamentos e os outros medicamentos né o soro então é o senador José Serra na época ele colocava isso de maneira muito eloquente eu acho que muito e fez muitíssimo ele fez um trabalho excelente ao ponto de que como como você falou eu acho que um dos momentos que mais me chamou atenção foi esse momento que você falou que foi quando os Estados Unidos formalmente pediram a abertura do painel houve uma chuva naquela época se usava fax né o pessoal da OMC eles ligavam para a gente e falavam olha a gente não está conseguindo operar o fax da OMC porque a gente reiteradamente fica recebendo fax de ONG de todo lugar do mundo eles se coordenaram isso olha quanto a isso eu pelo menos não tive nenhuma participação fiquei inteiramente surpreso com esse movimento já existia internet claro mas isso dependeu de uma coordenação e organização muito importante né eu acho que você falou os pontos importantes era o preço o preço caríssimo abusivo dos remédios que países não tinham menor condição de pagar e a possibilidade seguindo o próprio acordo de trips que em caso de saúde você poderia quebrar patente o problema era quem é que é o primeiro que ia quebrar não é como é que você vê como é que começou a negociação dessa declaração que é uma declaração poderosíssima que saiu em 2001 não é isso e que ela acabou permitindo aos países de primeiro tinha que definir o que é saúde pública quais eram os casos da saúde pública lembra da discussão e era listado era listado era tuberculose malária como é que era exatamente eu acho interessante até fazer uma a gente aqui já pode até fazer uma alusão à nossa situação agora pós pandemia do covid é que eu quero claro que eu quero isso lógico fazer exatamente porque naquela época estava muito claro que o tema mais eloquente era a situação da crise da AIDS na África do Sul e em vários outros países agora durante a negociação já estava muito claro para nós que não havia por que a gente limitar a questão ao HIV porque estava claríssimo que aquele mesmo problema ele poderia se replicar em qualquer outra pandemia e havia também a questão médica o sujeito que está infectado com HIV e depois desenvolve a AIDS ele terá uma série de outras complicações câncer problemas de pulmão que são decorrentes do HIV mas que o tratamento envolve outros medicamentos que não dizem respeito diretamente ao HIV são complicações que também precisam ser enfrentadas bom então no âmbito da negociação a gente a gente eu digo países em desenvolvimento deixou claro que era importante sim que se fizesse uma menção clara a questão da AIDS da crise do HIV AIDS mas que aquela o objeto daquela declaração não deveria ser limitado apenas a isso hoje em dia então tendo visto já a questão do COVID enfim todos nós aqui participamos disso a gente vê que voltou a haver uma discussão na OMC eu vou dar minha opinião pessoal eu acho que o que a gente tem já permite o acordo TRIPS e a declaração de saúde pública ela diz claramente ali que esse acordo o acordo TRIPS já contém elementos que autorizam os países a tomar medidas em nome da saúde pública ou seja o acordo TRIPS fala que as patentes podem ser sim quebradas o acordo fala que é possível fazer licença compulsória o artigo 31 do acordo então isso faz parte do TRIPS então um dos elementos importantes da declaração foi dizer os países não precisam criar nada de novo o combate à AIDS as armas já estão nas mãos para combater o vírus da AIDS ou o COVID então isso enfim é é é uma questão que já estava em discussão na negociação o que eu me lembro dado que eu li nos jornais é que na época da AIDS era todos os elementos químicos então você podia de alguma forma você podia reverter descobrir quais são os elementos e fazer o coquetel no caso da COVID aquele MR é mensageiro etc aí depende realmente de uma patente para você produzir aí é um processo é diferente de pegar o produto e quebrar e aí é o que só agora na ANC12 você de alguma forma tentou resolver mas eu acho que fica importante o conflito de interesses países em desenvolvimento com desenvolvidos e depois e que na hora de medicamentos explode mas se você olhar para trás todo o desenvolvimento da indústria da indústria digital né o que naquele tempo não tinha da eletrônica etc era assim que os países faziam vai copiando vai fazendo e é isso o desespero dos países desenvolvidos de recuperar uma parte do desenvolvimento que ele teve naquele com a venda de produto agora Francisco nós tivemos alguns painéis de solução relacionados a TRIPS mas não foram tantos assim quer dizer o tempo passou e o acordo de TRIPS acabou sendo extremamente contencioso vamos dizer assim quer dizer os países não queriam queriam que os países desenvolvidos passassem transunência de tecnologia como é um pouquinho a sua visão dos outros temas do acordo porque isso também não foi feito porque até hoje até hoje a Índia fala que o que os países desenvolvidos prometeram na rodada Uruguai de ajudar os países desenvolvidos não foi cumprido e TRIPS é a alma dessa discussão eu acho que é interessante a gente olhar também um pouco o ângulo histórico porque todo mundo já passou alguma vez pela sua fase de adolescência de ser país em desenvolvimento os Estados Unidos a Inglaterra a França quando precisavam eles também facilitaram muito estou falando aí de virada do começo do século XX final do século XIX já havia essa preocupação com proteger patentes por exemplo porque muitos países Estados Unidos tinham as suas estavam querendo ter acesso a tecnologias e muitas vezes essa tecnologia foi acessada por meio de cópia mesmo claro no meu tempo era tudo japonês as câmaras as lentes etc eram alemãs e aí os japoneses faziam depois vieram os chineses depois vieram o Vietnã e faz parte do processo de aprendizagem faz parte do processo de aprendizagem exato o tema que eu acho sensacional em TRIPS é a história de patentear o não à vida lembra de 27 é o artigo que até hoje eu leio 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 digo assim que loucura que são frases intercaladas em frases é o não do não é o negócio é o zig zag é o zig zag conta um pouquinho a briga eu me lembro de chegar na OMC tinha aqueles painéis lá do teto da OMC que as ONGs iam lá de noite colocavam e os guardas não conseguiam pegar eram aqueles painéis imensos dizendo não patentei em vida então vamos lá o que pode ser patenteado o que não pode ser patenteado bom o que o TRIPS inaugurou em termos de patente patenteabilidade foi nesse artigo que você mencionou o artigo 273B e quem quiser ler vai ter essa impressão da ver parece uma coisa parece Nostradamus você tem que entender ali mas aquilo ali tem um significado que basicamente em tantas palavras o que significa é que é possível sim patentear os micro-organismos podem sim ser patenteados e isso decorre de um caso pelo menos um caso ou de vários outros nos Estados Unidos que agora não me recordo quando foi esse caso mas o nome do caso é Diamond versus Chakrabarty que reconheceu a patenteabilidade se eu não me engano de uma uma meba ou de uma bactéria talvez e isso foi o grande precedente para o começo de patenteabilidade de organismos vivos e já havia nos Estados Unidos também patentes sobre plantas isso já havia uma legislação antiga micro-organismos foi um caso novo porque aí envolve de maneira muito mais direta a indústria da biotecnologia e com isso também indústria farmacêutica óbvio e esse artigo ele eu acho que é interessante examinar o que que significa essa questão da patente sobre seres vivos é porque isso suscita uma outra discussão que não é mais não tem mais relação com o que a gente estava falando sobre triplice de saúde pública necessariamente mas fala da questão de acesso a biodiversidade e particularmente a preocupação com a questão de biopirataria tá o que 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 acontece nós temos dois acordos que eles foram escritos quase que enfim de maneira temporária cronologicamente muito próxima o acordo triplice e a conexão diversidade biológica o que que a conversão diversidade biológica diz ela diz que todo os recursos genéticos de cada país que são originários de cada país pertencem ao país e quando houver uma exploração daquele recurso genético a convenção diversidade biológica diz que há necessidade de cumprir com certos requisitos como por exemplo a a o consentimento prévio e informado a vamos dizer das comunidades indígenas né a e também a repartição de benefícios repartição de benefícios isso são elementos que estão muito claros ali na eu me lembro dos jornais dizendo que foi aprendido no aeroporto lá aqui do Brasil alguém tinha uma linha cheio de mudas de plantinha porque eles embalavam as plantinhas direitinho a plantinha viajava de avião chegava lá alguém criava a planta e tirava então que era o caso do pajé o chefe dos rituais lá da tribo que ensinava isso aqui é bom para dor de barriga isso aqui é bom para dor de barriga aí o pessoal ia lá punha no bolso literalmente e ia embora eu me lembro de as grandes confusões os grandes reportagens que estavam roubando do Brasil etc não é só o Brasil em toda a parte de florestas tropicais você tem uma vida desuberante e é justamente para substituir os remédios que já funcionavam mais exatamente eles pegavam o princípio ativo daquela planta vamos dizer ou de algum animal que eles também carregavam a história do sapo é isso aí do sapo da cobra enfim o incrível para mim é um pouco assim você tem que pegar o ser vivo e tem que manipular geneticamente para você patentear se nasce espontaneamente na floresta é isso você não pode patentear mas se você modifica isso o gene a estrutura molecular aí não mais ou menos porque o mero ato de você isolar aquele princípio ativo não necessariamente através de manipulação genética o mero isolamento ele já pode ser considerado como patenteável olha só olha entendeu o resultado aquilo que você isolou já pode ser patenteado nos Estados Unidos né então é o que que acontece por um lado a conversão de diversidade biológica colocando esses elementos por outro lado o acordo TRIPS dizendo que qualquer um a qualquer é só pegar o micro-organismo não tem que dar satisfação de onde é que ele vem ele pode patentear eu posso patentear conflito que conflito conflito então isso exato e a nossa proposta do Brasil e defendida também pelo pela Índia pelo grupo africano e até alguns países alguns países europeus a ideia era eventualmente ter que emendar o acordo do TRIPS para dizer que seria necessário quando aquele recurso genético pertencer a um outro país que sejam respeitados os requisitos de repartição de benefícios e de consentimento pré-informado então isso seria uma maneira de dar coerência entre os dois acordos o problema é que a Comissão de Universidade Biológica como não faz parte da OMC não tem dentes como é que você coordena isso como é que você obriga o país a pedir consentimento e repartir os benefícios tem alguém que coordena isso tem um secretariado que coordena isso sim sim os países têm os seus regimes de acesso a recursos genéticos o Brasil tem então agora se não é respeitado lá fora quer dizer o nosso sistema de acesso a recursos genéticos ele tem que cumprir com esses requisitos agora se acontece uma biopirataria pura de sujeito trazer aqui para o Japão e aqui ele isola e patenteia aqui sem dar satisfação para ninguém ele está fora da nossa jurisdição ele não está debaixo de um acordo em que ele seja obrigado a reverter aquilo então isso é um problema que precisa ser resolvido eu me lembro também que se discutia muito em Genebra que o Brasil já estava se transformando em uma grande potência agrícola que muito das sementes de plantações de grandes culturas brasileiras originalmente não era do Brasil então a discussão que eu me lembro é se o Brasil vai ter que por exemplo pagar porque usa lá sei eu a tataravó da soja atual era chinesa não era isso e aí tudo algodão tudo de alguma afro quer dizer esse conflito agricultura e CDB também é complicado essa questão na verdade ela é discutida não na CBD mas na 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 olha olha só você vê que o assunto é maravilha maravilha é agora o que eu é verdade que existe sim essa o que existe é uma interdependência né porque a soja a soja originalmente você pode remontar a ao produto nativo da China o amendoim é brasileiro ou seja eles gostam de botar aquele amendoim na comida teria que pedir permissão ao Brasil olha a pimenta é brasileira ela não tem é brasileira ou aqui da América do Sul né não é da Índia que a gente que a gente sempre pensa né português eu acho que o incentivo para no caso da FAO por exemplo de encontrar soluções que sejam razoáveis é que há uma interdependência né a batata da Irlanda vem do Peru né então existe uma uma necessidade de buscar soluções que sejam negociadas é eu acho que não vale a pena assumir uma posição de querer impedir que os outros países consumam maracujá maracujá é do Brasil então não é o caso da gente proibir o resto do mundo e tomar sorvete de maracujá castanha de caju castanha açaí né isso tudo é brasileiro isso exatamente ao contrário quanto maior o comércio né melhor você dá possibilidade dessas pequenas regiões produzir economicamente né exatamente exatamente outro assunto de que me me interessa que eu acho que está ligado a esse tema da CDB é exatamente a mar né o fato de você ter aquecimento global né você tem o ártico etc você está começando a entrar em outras regiões né explorar outras regiões e agora já tem robôs você já pode para o mundo para o mundo marítimo e aí eu acho que é uma discussão incrível Caio também não sabia você raspa né o fundo do mar e estão aparecendo substâncias micro-organismos que você nunca soube que existia e como é que você controla isso como é que a tua convenção né vai poder botar a ordem né todos os recursos que o mar e o fundo do mar permitem né juntar esse controle é a gente a gente costuma pensar eu digo a gente não não todo mundo mas eu por exemplo o meu background no Brasil é de sudeste né e eu acho que no sudeste a gente fica pensando muito sobre meio ambiente como Amazônia né mas é muito mais do que isso né o Brasil tem a maior biodiversidade do planeta e não é só por causa da Amazônia o Brasil tem vários biomas tem o Cerrado tem o Pantanal e tem como você falou bem nós temos toda a nossa a nossa área oceânica né a nossa costa e se a gente ainda isso tá muito inexplorado ainda né tá muito pouco explorado eu acho que a gente tem que é eu acho que a gente é muito importante que a gente incentive o quanto possível pesquisa em biotecnologia em puro conhecimento biológico de biologia é pra que a gente tenha condição de desenvolver porque se a gente ficar com uma visão estritamente de querer proteger e também não fazer nada com isso a gente não a gente tá fadado a sempre ter casos de bioperataria né muito melhor que a gente tenha um corpo de cientistas de instituições no Brasil que tenham capacidade de desenvolver biotecnologia e soluções aqui no próprio Brasil conta um pouquinho como é que você vê Caprião de conta você dedicou por causa da sua carreira na área de propriedade intelectual como é que você vê um pouco do futuro dessa área repara eu acho que esse exemplo de saúde remédio tudo isso explode o desenvolvimento de todas essas substâncias veja a gente fala muito de aquecimento é fantástico isso aquecimento então vamos fazer equipamentos né eólicas solar o carro elétrico tal e aí você tá entrando na área de minerais como é que você vai explorar todos esses minerais como é que você vai patentear os novos materiais que você vai usar como é que você vê o futuro de propriedade intelectual a tendência é aumentar cada vez mais como é que é isso olha eu acho que é natural que a gente tenha a gente sempre vai ter o desenvolvimento tecnológico né as tecnologias vão constantemente ser elaboradas novas tecnologias surgirão há alguma coisa no futuro vai substituir o iPhone né essas tecnologias elas vão avançando é e eu acho que existe uma tensão inerente da propriedade intelectual entre dar aquele incentivo ao criador né ao inventor e a empresa né quer dizer a gente pensa talvez um pouco de uma maneira meio romântica no inventor ali né o Thomas Edison no sozinho a coisa já não é bem assim né as patentes hoje em dia são assets de grandes são corporate assets né são valores de de nada nenhum problema com isso mas é o que é é é assim que é então hoje em dia eu acho que há uma haverá continuará havendo né eu espero eu espero que haja um constante desenvolvimento de novas tecnologias e essa tensão entre criadores e a sociedade ter acesso né e isso é uma tensão que eu acho que ela tende sempre a existir o que eu acho que é importante é encontrar maneiras de flexibilizar como nós fizemos no caso dos medicamentos para equilibrar as regras do jogo não é para desincentivar as tecnologias mas no caso de medicamentos havendo situações de abuso sim eu acho que é válido que haja mecanismos para controlar né a o assegurar que uma parcela da população a população toda possa ter acesso àquele medicamento então eu acho que essa tensão eu não eu não vejo assim uma utopia em que aí a gente consiga resolver essa tensão eu acho que ela faz parte do da natureza que a gente encontrou a menos que sei lá no futuro da Star Trek a gente consiga uma outra maneira de outra planeta né sei lá mas é o que a gente tem né é o que tem eu acho que a propriedade de telecom é um tema fascinante porque a gente mexe com é diferente do comércio da tarifa do anti-dumping é muito mais conceitual né deixa eu explorar um pouquinho a sua experiência com o Mercosul né porque eu acho que você trabalhou com o Mercosul e você trabalhou numa fase interessantíssima que foi a negociação começo meio da negociação europeia Mercosul como é que foi a sua experiência você chegou a ver porque tem lá um capítulo importante de propriedade intelectual no acordo mas não precisa ser disso como é que foi a sua experiência de negociar com os europeus no fundo é o grande o único grande acordo que o Brasil teve ou terá né de negociação como é que você está vendo isso olha foi eu por acaso eu participei do terceiro secretário me lembro de ter viajado para o Shell para tratar do começo do acordo quadro não era nem o acordo ainda e já havia a gente estava falando aqui de tensão na área de propriedade intelectual no caso de Mercosul União Europeia você imagina então a tensão do tema de agricultura sempre foi o o cerne da negociação mais tarde eu fui chefe da divisão de negociações comerciais encarregada de da negociação com Mercosul União Europeia isso foi entre 2009 e 2014 já é já é já andou de novo né já andou de novo olha só pois é aí nesse caso as negociações estavam mais avançadas mas ainda tinha muito terreno para correr mas eram os temas que eram mais sensíveis de difícil negociação a agricultura sem dúvida sempre foi o cerne propriedade intelectual também embora no caso de propriedade intelectual o interesse da União Europeia mais forte era a questão de indicações geográficas explica isso indicação geográfica é fascinante são os queijos os presuntos os vinhos vamos lá basicamente por favor lá lá Trips da aveia vamos lá o registro pois é por favor vamos lá o acordo Trips ele determina que quando você tem um produto que tem características específicas é e ele esteja associado ao nome né o país pode criar uma indicação geográfica o que é o direito daquela região de vender o seu produto e que outros outros países né não façam aqueles produtos com aquele nome com aquele nome é o caso da champanhe com aquele nome seco e aí vai é isso aí é exato então eu acho que há casos que ficaram já consagrados né o caso do champanhe né eu mesmo já eu acho que eu sou de uma geração que champanhe se chamava champanhe de onde quer cada fússia agora o politicamente correto é espumante né e isso está bem no espírito do acordo Trips olha lá não não violar o Trips e respeitar a região de champanhe bom felizmente o Brasil é um bom produtor de espumante não precisa chamar aquilo de champanhe e tem muito sucesso com isso o problema é que existem produtos que nós que fomos colonizados por europeus e nós temos orgulho das nossas raízes eu não estou dizendo colonizado no sentido em nenhum sentido nós somos descendentes nós temos descendentes eu sou descendente de português italiano então no Brasil no Mercosul a produção de produtos europeus que carregam aqueles nomes faz natura local local então isso era um um dos temas que a União europeia queria muito fortemente reverter quer dizer reverter não queria que cumprisse ela exato a gente procurava mostrar explicar a União europeia que olha esse esse trem espanhola portuguesa eu sinto muito tem todo mundo tem lá os nomes são os exato esse trem já andou não tem como agora a gente mudar queijo parmesão queijo parmesão gruyé todos eles gruyé parmesão todos eles é complicado exato enfim foram nós fizemos concessões na época em que eu estava negociando a gente tinha uma troca de listas eu te confesso que eu não acompanhei porque eu já estava aqui no Japão então eu não parei para olhar qual foi o resultado eu mostrei na aula os produtos a foi eu mexia a história eu estava lendo no jornal também estava uma briga entre a Europa por causa do do pro seco a palavra tcheca também é muito parecido com pro tcheco pro tcheca quer dizer o assunto continua continua né e a a lista brasileira é muito divertida né a lista brasileira dos produtos que tem que tem que você se lembra da história da cachaça a palavra cachaça que eu tomava tinha vinho uma garrafinha chamada cachaça que era vinho branco vinho açúcar e limão beba gelado eu nunca vou esquecer que eu levava para a missão e outra coisa que eu levei para Genebra foi o famoso conhaque São João da Barra foi da tua época que a gente dizia que conhaque com C era francês mas com Q E o Brasil não podia e que eu me lembro que o Brasil ganhou essa briga porque o conhaque São João da Barra que era digestivo era feito de ervas tal já existia antes da convenção de patentes é um negócio absolutamente incrível né e a gente insistia e isso eu me lembro de acompanhar quando eu estava na divisão de política comercial a gente explicava bom primeiro que acho que a grafia né conhaque e conhaque são diferenças até na pronúncia os europeus nunca se conheceram muito disso nunca se aceitavam agora outro argumento sem nenhum demérito para a nossa para o nosso conhaque mas é que realmente são produtos inteiramente diferentes né o o o o consumo do conhaque francês é uma coisa muito mais de alta gama né enquanto que o conhaque é nosso ele é muito mais popular era digestivo era mas ele não era nem é feito de uva era feito de cana é uma cachaça com uma sete de ervas etc se eu não me engano era isso daí vou ver também mas eu conto é fantástico mas por quê vamos lá para explicar por quê por causa que a união europeia ganha recebe a área de né de destilados e a área de vinhos é uma é o que a união europeia tem de mais né de mais vantajoso no seu comércio internacional e eu me lembro até o final da rodada do acordo o problema do Brasil era não deixar que os vinhos de valor muito baixo chegassem no Brasil para que não as minicultura brasileira quer dizer isso a gente pensa em remédios e produtos eletrônicos mas propriedade intelectual tem tudo a ver né com essa parte de alimento e também uma parte que eu peço Francisco a sua última a sua o seu último comentário a parte de todinha de software não é como é que você sai do produto e vai na criação né de software que vai ser usado inteligência artificial etc e tal como é que fica a propriedade intelectual aí é direito do autor né pra gente falar um pouquinho de direito do autor não é um livro mais que você pirateia né olha eu acho que essa parte de direitos do autor ela envolve outras sensibilidades né que nós temos a gente sempre tem a maneira muito similar ao que a gente tem com patente a gente tem a preocupação também com a questão social né depois que eu saí de Genebra eu sei que foi feita uma 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 decisão se eu não me engano sobre livros para cegos né livros em braille pra facilitar famosa história isso né eu não acompanhei isso eu não não conduzi essa negociação mas eu acho que é uma demonstração de que sim a gente precisa sempre que possível né sem demérito sem desrespeitar o direito legítimo de autores ou das empresas né que que também tem seu direito né de ser detentoras desses direitos autorais é eu acho que é importante que haja um um retorno a sociedade né então o tempo de proteção aos direitos autorais é uma coisa que é faz sentido né é porque aquilo garante durante um longo tempo que até os descendentes dos pois é 70 agora estamos falando de 100 anos né pois é exatamente na medida em que vai chegando ali a a idade do Mickey Mouse né dizem e acabou muito bem olha só gente venceram todos os todos os mas sem dúvida a proximidade eu me lembro eu acho que eu era sei lá me lembro direito da idade que eu tinha mas quando o Mickey chegou perto de fazer 50 anos já começou a ter a extensão do prazo de todos os direitos autorais não só pro Mickey pra todos eles né olha e daí de 50 pra 75 agora de 75 pra pra 100 quer dizer então eu bem eu entendo eu compreendo né uma empresa como a Disney preocupada com o comércio dela agora do ponto de vista de como isso afeta a sociedade bem a gente perde a chance de ter acesso a obras que já foi dado o direito que quem podia ter exercido em termos razoáveis já exerceu esse aqui é o também parte do trade-off dentro da quando a sua trips no fundo é isso até que ponto quem detém o direito de propriedade intelectual recebe e quanto você prejudica os países que não tem como usufruir pagando ou não pagando e aí eu acho que o remédio é o grande é a grande angústia que a gente tem porque como dizia o embaixador Celso Amorim aí é questão de vida ou morte aí é questão de vida ou morte aí você não pode mais falar bom olha lá ministro Canabrava que delícia a gente levantar todos os grandes temas de propriedade intelectual que eu acho também que é um dos temas mais difíceis de comércio internacional por causa desse conflito que foi tão bem explorado eu ia pedir para o senhor ficar um minutinho aí e eu ia agradecer os nossos ouvintes por acompanharem essa entrevista espero que todos fiquem interessados no tema e por favor o Brasil precisa de muitos especialistas de propriedade intelectual então por favor de agora todo mundo lá para o acordo para ler na internet e aprender um pouquinho como é que funciona isso muito obrigada a todos vocês eu vou então parar de gravar muito obrigada e aí Obrigado.